Olá amigos, paz e bem. Chegamos na última semana do mês franciscano e por isso queremos refletir hoje mais um fato significativo na vida de São Francisco de Assis, a fim de retirarmos dele um exemplo motivador para nossa vida. Conta a história que, certa vez, Francisco foi visitar uma pequena cidade da Itália, chamada Gubb. Assim que chegou, Francisco soube que os moradores enfrentavam problemas com um lobo selvagem que estava atacar diversos animais das criações locais e também até as próprias pessoas. Apavorados, ninguém se atrevia a passar os muros da cidade. O pai seráfico, que amava a criação e viu seu criador em todas as criaturas, tinha por costume conversar com os animais. Então, para ajudar os moradores de Gubb, ele decidiu falar com um lobo violento. Todos ficaram esperançosos, pois sabiam dos inúmeros feitos do pobrezinho. Francisco saiu então a procurar pelo animal. Sozinho e com o terço na mão, andou pela floresta até se deparar com o canino. Raivoso e com os pelos ouriçados, o lobo estava pronto para atacar. Entretanto, o animal, ao perceber que as intenções de Francisco não eram outras, se acalmou. Ao encontro do lobo, o seráfico pai se aproximou como quem se aproxima de um irmão e então disse Irmãozinho lobo, quero somente conversar com você e caso você esteja me entendendo, levante por favor a sua patinha para mim. O irmão lobo, perante tão grande vibração de amor e carinho, perdeu toda a sua ferocidade. Assim, levantou confiante a pata da frente e calmamente a pôs na mão aberta de Francisco, que novamente lhe dirigiu a palavra com toda a sua graça. Querido irmão lobo, vou fazer um trato com você. De hoje em diante, vou cuidar de você. A cidade vai lhe dar comida, já que, por culpa das pessoas, a floresta não lhe oferece mais o alimento necessário. Você vai poder entrar em minha casa e vou lhe dar comida. Assim, seremos sempre amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas desta cidade, pois de agora em diante, terá acolhimento, comida e carinho. Desta forma, não precisará mais matar ou agredir alguém para sobreviver. Com a promessa de nunca mais lesar nem homem nem animal, foi o lobo com Francisco até a cidade. Os moradores abandonaram a sua raiva e passaram a chamá-lo de irmão lobo. Quando o animal morreu de velhice, foi um grande pesar para toda a cidade, já que todos de Gúbio viam o amor divino de Francisco refletido nos olhos do lobo. Cada vez que ele ia até a porta da cidade buscar o seu alimento, era como se os moradores vissem Francisco chegando para oferecer amor e compreensão a todos os homens e mulheres. Como vemos, amigos, a mensagem é clara. O lobo não era mau. Ele apenas estava com fome e as pessoas não haviam pensado nisso, não haviam se colocado na posição do animalzinho. O que Francisco faz é um gesto simples, mas transformador. Ele vai ao encontro do lobo, se importa com ele e o compreende. O lobo aqui pode representar as pessoas que convivem conosco. Francisco nos mostra que é preciso cultivar a empatia, o diálogo, a compreensão, um melhor viver em comunidade. Que ao longo da semana, essa mensagem ressoe em nosso coração e nos inspire a sermos cada vez mais instrumentos de paz e bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL